Caros estudantes, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. E hoje a gente vai abordar um pouquinho das tendências no ensino de biologia. E para essa primeira aula eu tenho aqui meu professor convidado, professor Peterson. O Peterson já foi professor da educação básica por um bom tempo. Além disso, ele tem mestrado e doutorado na área de zoologia e atualmente ele é professor do Instituto Federal. E o Peterson, assim como eu, é um grande entusiasta da sistemática filogenética e do uso desse tipo de sistemática no ensino. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né Peterson? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Peterson, então a gente vai começar aqui conversando. Eu tenho uma primeira pergunta para você. Que de modo geral, a sistemática filogenética tem ganhado cada vez mais espaço na ciência biologia propriamente dita. Sim. E por que ela tem ganhado tanto espaço nos últimos anos dentro da biologia? Na verdade a gente vai ter que fazer uma pequena incursão histórica para tentar entender a lógica da sistemática dentro da biologia. Uma das principais atividades científicas na biologia exatamente tem a ver com a sistemática. E uma das grandes tentativas sempre foi buscar um meio que fosse ao mesmo tempo natural e objetivo para interpretar a biodiversidade. Essa busca acabou culminando no século XIX com Darwin e Wallace, quando eles de fato revolucionam o pensamento biológico. E a partir de então, aquela busca que sempre houve, ela começa a chegar perto de uma conclusão. Parece que esse que era o caminho. E nesse momento, a gente espera mais uns 50 ou 60 anos, que é quando finalmente a comunidade científica absorve toda a produção que veio exatamente das teorias de Darwin e Wallace. E começa a emergir então esse novo corpo teórico que seria a teoria sintética da evolução. A gente já está agora no século XX, comecinho do século XX. Ali pela década de 30, mais ou menos, tem a formação de dois dos maiores pensadores biológicos do século XX, Ernest Meyer e Willy Hennig. E particularmente o Hennig é o pai da sistemática filogenética. Então, a grande transformação aqui, a sistemática sempre existiu, desde que biologia era feita. Mas a contribuição de Hennig é que agora ele incorporava essa propriedade evolutiva nos sistemas de classificação. E se a gente fosse... Que até então não tinha, né? Até então não tinha. Esse que é o ponto. Ainda um pouquinho antes da sistemática filogenética, o próprio Meyer erigiu uma escola que chegou bem perto disso, mas tinha algumas falhas metodológicas. E com um método bastante elegante, o Hennig transformou isso e surge então essa sistemática filogenética, filogenética do grego, se a gente fosse tentar uma aproximação, uma versão aqui. E essa é uma coisa mais ou menos como sobre a história dos seres vivos, sobre a origem dos grupos de seres vivos. Alguma coisa nesse sentido. Então, até no nome da ciência está já embutida a ideia de evolução. Perfeito, perfeito. Entendi. E com isso, de fato, a ciência se aproxima muito agora de um método para conseguir explorar toda a biodiversidade e tentar traduzi-la de um jeito objetivo e bem mais científico. Se a gente fosse tentar falar que a sistemática é uma linguagem, é uma linguagem que, se a poesia fosse a biodiversidade, seria a linguagem que é usada para recitar, então, essa biodiversidade. Nossa, que bacana isso. Gostei dessa analogia, né? A gente tem falado um pouquinho de uso de analogias. Acho que essa é uma bem bacana. Peterson, agora falando um pouquinho sobre o ensino básico, né? Por que a gente pode dizer que a sistemática filogenética, hoje em dia, é uma tendência também no ensino? Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre vantagens e desvantagens dessa abordagem. É um assunto extremamente pertinente, né? De fato, a gente tem o hábito de conversar com colegas, tenham eles seguido carreira científica ou não, e a impressão dos não biólogos é que a biologia chega a ser até curiosa, interessante, uma coletânea de fatos sobre os seres vivos desconexos, aparentemente, né? Isso leva até alguns colegas cientistas entenderem que a biologia seja uma subciência, em que, de fato, tem essa falta de ligação entre os assuntos e seja nada mais nada menos que um desdobramento de processos físicos ou químicos. Porque é tudo muito fragmentado, né? Exato. E quando a gente pensa nisso, o que vai dar a liga, que é a biologia evolutiva e a linguagem disso, que seria a sistemática filogenética, se não é levado para uma sala de aula, transmite exatamente a mesma mensagem para os alunos, que é a última coisa que a gente gostaria nesse ponto, né? Ainda mais se a gente for entender que o ensino é uma coisa dinâmica e se a gente se espelha no conhecimento de referência, que é o conhecimento acadêmico, ele está se distanciando, está indo com a biologia evolutiva e a sistemática filogenética. Enquanto o ensino básico não se apropria disso, de fato, a gente corre um grande risco de, de repente, estar se falando de uma coisa na sala de aula e outra coisa na academia. Totalmente diferente, né? E você perdeu a referência, né? Então, o primeiro aspecto, a primeira vantagem é essa. De fato, se ensinar aquilo que é a ciência, né? Ou, pelo menos, fazer uma aproximação daquilo. Agora, tenha os desdobramentos secundários que são muito interessantes. A sistemática, por ser uma ciência de base bastante abrangente, ela vai envolver temas tão diversos quanto linguagens, que eu já disse, raciocínio lógico, a própria biologia em todas as suas vertentes e até mesmo filosofia. Então, a gente vai muito além só do conteúdo conceitual, né? Para tratar de procedimentos, habilidades e outros conteúdos conceituais que não só do escopo da biologia. Certamente. Bacana. Então, aí você tem um potencial de desenvolvimento cognitivo absurdo, né? A gente está falando que isso tudo pode entremear no conhecimento do aluno de uma forma que talvez não pudesse ser alcançada. De outra forma, né? Isso. Então, descartar isso nesse contexto é uma escolha, talvez, não das mais adequadas. E a gente esteve falando um pouquinho também de transposição didática, né, pessoal? Isso que você está falando tem tudo a ver com a transposição didática, né? Certamente. Com não ser tão longe, o saber sábio, o saber ensinado. Perfeito. Bacana. A sua colocação é extremamente adequada. E só para finalizar, é bom lembrar também que a gente está formando cidadãos do futuro e a gente está ensinando a coisa agora. Se a gente continuar com o pé no passado, de repente, o que a gente está edificando daqui a um tempo, né? É bom levar isso em conta. Tem desvantagens? Olha, desvantagens eu não consigo perceber, até porque a gente está falando exatamente de um paradigma atual. Então, está se ensinando a ciência ou fazendo a aproximação, como você muito bem colocou, em cima daquilo que é a referência. Mas há um risco. O risco é achar que o ensino, e veja, quando eu falo ensino de sistemática filogenética, eu estaria incorrendo um erro porque você não vai ensinar os conceitos somente, é uma nova estrutura de pensamento. É disso que a gente está falando aqui. E, de repente, ignorar isso tudo faz com que a gente tenha um risco muito grande, que é achar, bom, então vai se transmitir os conceitos, os alunos vão aprender aquilo, são os fatos, são esses conceitos, memoriza isso, na semana que vem é outro assunto e a gente continua. E aí, no máximo, vai estar tão ruim quanto era antes. Quanto era antes. Então, você colocar a sistemática filogenética no meio daqueles... Como mais uma coisa. É, exatamente. Não leva a lugar nenhum. Sim. Eu vejo um potencial gigantesco na sistemática filogenética, inclusive, por ensino, por investigação, né? Sim. Que é uma tendência atual também, né? Exato, né? A forma como a gente entende que o ensino de ciências deveria ser para a gente formar um cidadão que tenha um raciocínio crítico, que tenha, inclusive, uma visão de mundo mais global, mais completa e seja capaz de resolver problemas, né? Bem dentro do que a gente fala de alfabetização científica também, né? Totalmente. Ah, bacana. E eu acho que também tem uma... Que não é uma desvantagem, mas é um desafio para o professor, né, Peterson? Porque como é uma ciência mais nova, quem se formou há algum tempo atrás, então tem um pouco mais de dificuldade. Sim. Então, como a gente está aqui no curso de graduação, formação inicial, acho que é muito bom a gente já estar comentando sobre esses assuntos até para os nossos alunos, futuros professores já irem pensando mesmo em como é importante abordar isso. Sim. Bom, e dentro dessa perspectiva, o Peterson tem materiais muito interessantes e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, tanto do seu livro, né, que você tem um livro publicado sobre o assunto, e também do seu site, que é uma coisa que está disponível, eu queria que você falasse um pouquinho das motivações, dos desafios de ter criado esses materiais e como é que a gente encontra esses materiais. Certo. Bem, na verdade, quando eu saí do ensino médio em 97, mal sabia eu que 15 anos depois eu estaria voltando para a sala de aula agora como professor. Qual não foi a minha surpresa? Ao entrar na sala de aula e me deparar com material didático, era basicamente a mesma coisa que uma nova roupagem, talvez com assuntos retirados de jornal daqui a ali mais recentes, mas a lógica toda era a mesma, né? Isso foi extremamente preocupante, porque eu com todo aquele ímpeto de levar uma nova visão biológica para a sala de aula, eu estava amarrado com aquele material didático. E às vezes é chocante, né, ver que as coisas em 15 anos não mudaram tanto, né? Exato. Eu imagino. E 15 anos atrás já estava defasado, né, e continua 15 anos depois do mesmo jeito. Daí você chega e ainda tem aquela abordagem de cinco reinos. Isso, e por aí vai, né? Então, esse organismo dá origem àquele, ou primeiro esse aqui... Super linear, né? Sim, totalmente, né? Essa que foi a minha constatação e isso me preocupou bastante. Eu, no primeiro momento, pensei assim, a questão de tempo para que esses livros comecem a incorporar isso, afinal de contas, a gente já está falando de uma revolução no pensamento biológico de mais de meio século, né? Como você falou na nossa primeira pergunta, né? Sim, então, esperando que, bom, talvez a próxima edição já traga isso e nada, né? E você consulta livros e fala com os colegas e é tudo aquilo, e eu pensando, bom, eu acho que o meu campo de ação tem que ir além dos meus alunos, eu acho que eu posso contribuir de uma outra forma. Bacana. E foi então que nasceu o Águas Livres, que é esse livro. O nome, inclusive, vem dessa ideia, né? Deixar a mente fluir sem muitas constrições, né? Não vai ser um livro do tipo manual, do tipo, faça isso, 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 um protocolo, um roteiro, nada disso. É um livro que vai trazer reflexões para o professor. E essa que vem, na verdade, essa ideia que vem ser complementada pelo site. Porque... Que é de livre acesso, né? Isso. E no fundo é... Qual que é o endereço do site? O site é lopespl.blogspot.com.br. E a ideia, na verdade, de fazer o site foi veicular as ideias e fazer com que as pessoas tivessem contato com isso antes de comprar o livro, de repente. Para que tenha, vai, um vislumbre do que vai ser contemplado ali. E você faz atualizações, né? Tem umas postagens. Isso, mensalmente, né? A gente faz. A professora Natália contribui comigo, né? E no final das contas... Que é a nossa convidada da próxima entrevista. Ah, ela mesmo. E também a ideia com o site é mostrar que a história não acabou com o fim do livro. Porque talvez as reflexões trazidas pelo Águas Livres, elas sejam muito contemporâneas nesse momento. Mas elas não se encerram. Agora, daqui a um tempo, talvez não. Ah, bacana. Aquela ideia de mostrar que a coisa tem que prosseguir. Um professor tem que continuar se atualizando e tudo mais, né? Bacana. E lá tem lugar para contatos? Professores conseguem entrar? Tem. Essa é uma das ideias também, né? Ah, bacana. Tentar aproximar o leitor com o autor. E que tipo de... Devem vir elogios, mas tem perguntas também? Tem. Mas, normalmente, o que aparece no site são curiosidades para se aprofundar, assim, onde eu posso ter mais informação sobre isso. Ah, legal. E só para encerrar essa nossa conversa, eu também acabei percebendo que, junto com as colegas Sandra, Tony Dandel e Luciana Bastos, que os professores também precisariam contar com o modelo. Não é só o livro que mostra o que tem que ser feito, mas também uma coisa que mostrasse de forma concreta o que é passível de se fazer em uma sala de aula, né? E daí vem o livro para a educação básica, né? Isso, né? Que é para sétimo ano, investigação e conhecimento. E está disponível também. Está disponível também. Dá para procurar online, dá para... A Sandra também é uma das nossas convidadas. Sim. Ensina por investigação e vai trazer de ponta a ponta entremeado ali, sistemática filogenética e biologia evolutiva, que a gente entende que é o paradigma da biologia hoje em dia. Peterson, a gente queria agradecer, né? Foi um prazer enorme ter você aqui conosco, então, elucidando e tratando desse tema que para a gente é tão caro, né? E tão importante. Espero que vocês tenham gostado. Peterson, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. E até a nossa próxima aula. E até a nossa aula. E até a nossa aula.